Marcos Vinicius Música YaVale in tome 3 YouTube Fibra Only judgment time Only judgment time There's no place to hide Only judgment time Only judgment time Only judgment time Tem que pegar uma morena Spire that journey comes And I know what you do And I know what you do No matter what you do God is watching you And I know what you do I know what you do And it is only that you do And it is not what you do And I know what you do It is right now Fibra The end through And you get to hide Only judgment time Only judgment time Erie . 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 Throw over your head right now And you're giving attention Oki, 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 oki Eu sou das mega! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu vou lá! There's no place to run Out to the time On to the time There's no place to run There's no place to run On to the time On to the time There's no place to run There's no place to run On to the time Doida, muita qualidade No encontro das É, a pressão é louca No encontro das megas No encontro das megas A mega brisa tá show Tá show Yeah! No encontro das megas No encontro das megas No encontro das megas A mega brisa tá show Tá show E o comando é do DJ Frank Roots O respeitado da galera Alô! Marcos Inícius O William Pedra A partir de agora é só exclusividade Viu? O tempo é curto Vai dar meia noite A partir de agora é só exclusividade A partir de agora é três pra cada E já já vou chamar uma pra cada Só exclusividade Esquece música de boca Esquece música carimbada Que a partir de agora é só música limpa E exclusividade Para! Quem quer ouvir pedra de verdade não grita aí! Para! Quero ver agora! Quero ver agora! Quero ver agora! A partir de agora é três músicas exclusivas pra cada Ratiola Três! 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 Now I got you in my arms I'm gonna make you mad Agora! I'm gonna hold you O que? I will never let you down Get up My fete is snow Galera do canal C10 Produções Uuuuu M10 O que? 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 Essa é mais uma exclusividade Mega Brisa do Sol Fazia a brisa exclusiva Opa! 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 O que? Fazia comigo É mais uma Essa é mais uma exclusividade Mega Brisa do Sol Opa! É só a publicada agora comigo Opa! Opa! Vamos ver mais um dos três, pateta! Batei agora essa criatura aqui, ó Mega Brisa! Mega Brisa do Sol Opa! Que na boca Opa! Vamos lá, vamos lá Não mata-te Oh, you gonna be my brother I'm gonna hold you I will never leave I'm gonna be Oh, meu, meu I'm gonna be my girl Be with you It's my baby Oh, parceiro I'm gonna be my baby I'm gonna be my baby Sai da frente Sai da frente Oh, Maria Fazila And I love so much This is my Oh, my, 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 my Oh, 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 my Oh, my Oh, my Ele DJ WALINGTON CASE 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 No encontro das megas, no encontro das megas A Mega Blizzard tá show, tá show E o comando é do DJ Frank Ruiz O respeitado da galera A volta tem Mega Companhia Musical Como eu falei, é exclusividade do começo ao fim Três pra cá e vou já diminuir o tempo Vou já diminuir o tempo Vamos lá, vamos lá Corta a mão pra cima, quem quer ouvir pedra de verdade? Pedra de verdade Vai, vai O que? O que? F.K. A.R.O.A.B. O que? O que? Chega, pega, pega, pega Bate, bate, chama o zona Mostra como se toca a qualidade A.R.O.A.B. Bate, bate, chama o zona Mostra como se toca a qualidade How do you certain Ord Till thatags Shot on, kalau dicas O que? Que jack falar Seja bem-vindo Oh my God My God Chega pull Go And what party Tem da sua carreira And let your flesse O medic Sai da frente Sai da frente Sai da frente Essa É a Mega Blizzard do som A chama todo Flory, Flory, Lord of all Flory, Flory, Game of Kings Flory, Flory, Lord of all Ok Flory, Flory, Jane Sai da frente, papai Sai da frente E aí A mega printa nos com A chapossona na galera Every day I always watch your rap A vela do time do vacilão A cidade alta Come, 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 come Come a la chica A chica da luta A luta do tempo A luta da perna É da companhia musical E a vela do dia A luta do tempo O quê? A luta do tempo O que te acertei pra mim Glorie, glorie Que o quê? Vamos lá, Jó Silva! Glorie, glorie Lola do amor Glorie, glorie Que o quê? Fechou! Glorie, glorie Lola do amor De volta Companhia Musical Lola do amor Beleza, estamos de volta Não toque? É muito pouquinho, acabou Vamos lá, faltando uma sequência Estão acusindo aí Mega Brisa do Som E a mega companheiros Então, em outubro Estamos de volta com um novo projeto Tá bom? Novo modelo de graça Novo modelo de paridão aí E um novo compando Ao lado da Frida FM Vinte anos de história A gente tem que fazer um projeto diferente Bota alguém a ver Exclusividades selecionadas Selecionadas Uma sequência bem fechada E a comunicação explicada Do ar no cidador do Brasil DJs William Pedra Vão bater De verdade Eu não tô preocupado com quantidade de música Tô acostumado a tocar essa música aqui Durante três anos E tudo que tá aqui Eu já conheço que conta, é doido? Vamo lá! Monti-no Monti-no Vamo! E coça! little girls Or that pop What? Vamo lá! Wean到了 e querida Vamo lá! 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 Se é fun.омensa! Vamos, 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 vamos Agora o resto está no mundo só se pego Mas tudo isso só e tal Coz we don't care about And it's always a great fight For all we did is like E eu sou cesta, velha que pega Son e de, in a branca Just a hit, oh, let me see Lembra de alguma terra, vê, Senhor E aí Oi Aí com isso, né Olha, agora, agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá Até lá Vamos, sai, come a conseguir Então, essa pressão Vai! Vem! Vem! Dora, vai! 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 Vem! 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 Vai! O que é isso? E exclusividades selecionadas, uma sequência bem encaixada e a comunicação explicada no redone. Atenção da mega compunhina. DJ William Pedra, William Pedra. Bom barra, dentro de pedras. Alô, você que não garantiu, você que ia ser me abraca pra gostar, mega compunhina. Liga a mega pesca do sol, William Pedra, Frank Jesus. E daqui a pouquinho tem ele, tem um B, esse é. E dá, né? Alô, sobrevivido, chega pra cá, a torcida pega ali, tá passando E dá, né, 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 ui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chega junto E dá, né, né Pega a companhia, pega a presunção, primo, chega junto Jesus é o fórum dos o primeiro par God of creation of peace and power O primeiro vai ligar e rebetando Brother, Jesus é Only together we will heal this life We will share, we will share Vamos lá Oh, you said Jesus é Our future is in the air Right now Right now It's almost cold, those who work hard Season, we wish all of the apart Vamos continuar, famaidade é o sol da merda Droga, season, beijos Vida, galera Agora só água Breva, este esprende é cocionar Vida, vindo, vindo, vindo Pega a brisa do sonho, pega como eu vou chegar ao vivo Breva, este esprende é cocionar Vida, vindo, 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 vindo We need a light now Até porque eu tenho mista Vida, musculpa, luz do repart Vida, vindo, vindo God and creation will be a part E aí, moleque Water Season Vindo, vindo Vindo, vindo, vindo Frank Roots, o Wina Pedra Show das Megas Mega, Blizzard Mega, Blizzard Tá show Tá show Tá show E o comando é do DJ Frank Roots O respeitado da galera É Que não tem sequência mais ou menos É pedra ou não é? Lá vem, lá vem All play play Bora Show da Mega de Pinheiro Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Essa É a Mega Brisa no som A chapozona Da galera Olha pra mim 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 Se o bicho ferrou Se o bicho ferrou com o Leonardo Se o bicho ferrou O bichopped O bicho, vindo Vai, vai O bicho O bicho Olha pra mim Olha pra mim velha O bicho And that was O bicho O bicho Okers E aí Nossa Sob-bevindido do Rio preto O moleque essa aqui é o Mega de Pinheiro Sai da frente Essa é a Mega Brisa do Som A chapuzona da galera Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Uma Bate, bate, bate Bate O que? Bate, bate Bate, bate Charmosona Bate, bate, bate Bate, bate Charmosona Mostra como se toca a tonidade Bate, 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 bate Bate, bate Charmosona Oh yes O que? O que? O que? O que? A galera do bronze, né? A galera do bronze A galera do bronze Bate Charmosona Bate Charmosona Bate Charmosona Alô Chico Bento Bate Charmos Bate Charmos Bate Charmos Bate Charmos Alô Baico Baico Raza Domingo Aqui não tem moleza pra regueiro Mega Brisa do Som A radiola que não tem moleza pra regueiro Bate Charmos Bate Charmos Bate Charmos Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Bate Charmos H霜 Bate Charmos Bate Charmos Bate Charmos É doido Bora Bora, DJ Essa é Essa é A ignorante do rap Eu já falei pra Toninho, cara, essa radiola é ignorante mesmo Essa é Essa é A ignorante do rap Mega brisa do sol Mega brisa do sol Mega brisa do sol E a gente vai encarar Eu costumo dizer que é melhor não, melhor não Internacional com menos Iê Essa música aqui é pedra Assim que eu cheguei Aqui nessa radiola eu cantei pra Narno Ele tá doido pra vir pra cá E eu digo E fala Narno, e fala pra tu E vem pra cá contigo Bora, DJ Quem gostou dá um gritinho pra mim Quem é que tem um celular bom de flecha aí Um celular bom de flecha Ligue seu celular Ligue que a Mega tá passando Sai da fronte Essa é a Mega brisa do sol A charmosona da galera Segんだe Eu tô na parada Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai lá, vai,Vamos Pode syn pathologies Pode syn pathologies adhiquem Pode syn pathologies Pode syn pathologies Pode syn pathologies I win pathologies Eu vou. Acolhinha, eu vou. Bate, bate. Bate, Bate. Mostra como se toca hoje. Vamos ver. Vamos ver. E aí, o senhor. Música Vai, 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 vai Aqui ó It's what I wanna know Eu só vou dar tudo In all my world at me It's what I wanna know It's all that I do To live your heart Eu tô de casa nova I'm a creamer And I'm a chicken Ain't no way you look You let them sit Chega nossa dança com sangue Yes, my friend Yes, I wanna cheat It's what I wanna know Puxou, puxou, puxou É a mega Who, who gets, who gets Aqui, ali, aqui, ali, aqui Take your love to someone else It's just my friends I wanna give you my heart to someone else I beg you, take your love to someone else Yes, it's just my friends I wanna give you my heart to someone else E a sequência é do sabe, DJ I beg you, take your love to someone else I beg you, take your love to someone else It's just my friends I beg you, give your heart to someone else Pera doida Bora De volta Pera da companhia Musical Alô, William Pelé Olá Eu tô em casa Aqui no meu terreiro Quem canta de galo sou eu, sou eu O alucinador chama uma pra cada E o DJ do outro lado fica todo agoniado Rodinho Que ele já está desesperado Eu nunca vindo ganhar um doido Eu nunca vindo ganhar um doido Eu nunca vindo ganhar um doido